sobre uma reclamação que os pais de estudantes de uma escola lá no bairro de Gramano, em uma escola municipal, eles estavam pedindo alguma intervenção no trânsito ali para que os alunos pudessem atravessar a via com segurança, a Perimetral Sul. E aí, o que a gente tem de notícia boa é que a CEMOB já entrou em contato com a nossa produção para dizer, gente, que até hoje não existe nenhum plano, nenhum planejamento, nenhum projeto para essa via aí. Porém, quando passar o carnaval, na próxima quarta-feira, o setor de planejamento vai mandar uma equipe aí para ver uma melhor solução e assim garantir a segurança dos estudantes dessa escola lá do bairro de Gramano. Então, CEMOB, contamos com a ajuda de vocês, tá certo? Vamos ficar sempre mantendo contato, porque assim que tiver uma notícia bem positiva para esses estudantes, para os pais deles, a gente poder trazer aqui no tambaú da gente. E agora é hora de...